Oi pessoal, eu sou a Polly do blog Tens of Beauty e hoje eu tô aqui pra fazer uma comparação rápida dos pincéis da Sigma, tá? Do kit Precision e os pincéis da Maria Margarida do kit Eficace. Esses são os pincéis, tá? Sigma, Maria Margarida. E esses são pincéis pra fazer detalhes, tá? Pra fazer uma maquiagem mais elaborada. Pra você que já não é iniciante, que já sabe mexer legal nos pincéis básicos, os kits são bem legais e eu vou fazer uma comparação rápida pra você ver o que é melhor pra você, o que vale a pena, se você tá afim de gastar com o da Sigma ou não. Então vem dar uma conferida! Então eu vou começar com o pincel E10, tá? Da Maria Margarida, que na descrição do site tá falando pincel de corretivo pra pele topo reto, tá? Ele é assim, ok? E10. E esse é o pincel da Sigma, ok? Aqui do lado. Gente, ele é quase exatamente, até um pouquinho sujinho porque eu usei no outro dia, mas é quase, eu acho que o da Maria Margarida é um pouquinho mais... é um pouquinho maior, parece que ele tem mais cerdas, tá? Mas os dois são de topo reto, tá? São do mesmo tamanho, exatamente, ok? Então esse é o pincel de corretivo. O próximo pincel é o E11, tá? Da Maria Margarida. Que é esse pincel aqui, que é redondinho em cima e que de acordo com a descrição do site serve pra usar produtos cremosos nos olhos, tá? Então você pode usar esse pincel pra aplicar sombra em creme, corretivo, quem gosta de usar na parte de cima dos olhos, é... primer de olhos, tá? E esse é o da Sigma, ok? Que é do mesmo tamanho. Só que o da Sigma é ligeiramente mais redondo, o formato dele é ligeiramente mais redondo do que esse é a Maria Margarida e esse é o da Sigma, tá? Parece que o da Maria Margarida é ligeiramente mais oval do que o da Sigma, o da Sigma parece ser mais redondo. Mais em cima é a mesma coisa, o tamanho é o mesmo, serve pra mesma coisa, tá? O próximo pincel é o E12, tá? Que tá escrito aqui, corretivo, contorno e iluminador, tá? Ele é um pouquinho chanfradinho assim, então pra quem não gosta de usar um pincel muito grande pra fazer o contorno, ele é legal, tá? Dá pra você fazer o contorno aqui do rosto, dá pra eu fazer aqui embaixo, tá? Que quem gosta de fazer contorno no rosto, dá pra usar esse pincel e ele é igual, tá? Ao P84 da Sigma, tá? Eu vou deixar nome, foto, número, tá? Numeração dos dois kits, tudo lá no blog pra vocês. Esse pincel, mais uma vez, ele é do mesmo tamanho, esse pincel da Maria Margarida parece um... As cerdas são um pouquinho mais longas do que os da Sigma, porém o topo é o mesmo, tá? Os dois são chanfrados, ok? Só que o da Maria Margarida é ligeiramente mais longo, tá? E parece que ele tem mais cerdas também. Mas são bem, bem parecidos. O próximo pincel que eu vou mostrar pra vocês é o E13. Esse é um pincel que eu adoro, gente. Aqui na descrição tá falando contorno, corretivo, iluminador, ponte agudo. Então ele serve pras mesmas coisas do pincel anterior, porém eu gosto muito desse pincel pra aplicar o iluminador bem aqui. Eu acho que fica uma aplicação melhor do que com o outro pincel, o E12. Então esse E13, gente, é idêntico, tá? Idêntico. E por último o pincel E14, tá? Da Maria Margarida. Esse é o da Sigma. Tá? Esse é o P88 da Sigma. Gente, esse é... As cerdas são ligeiramente mais longas. Esse é o da Maria Margarida, tá? E mais uma vez parece que os pincéis da Maria Margarida têm mais cerdas do que os da Sigma, tá? Parece que ele é mais gordinho. E as cerdas são ligeiramente mais longas. Mas, gente, o corte é idêntico. O tamanho do pincel aí eu acho, tá? Na minha opinião. Eu acho que o kit da Maria Margarida está idêntico em qualidade ao kit da Sigma. Não está nada atrás, tá? Ele é tão bom quanto. E eu super recomendo. O corte dos pincéis é exatamente igual, tá? E embora eles tenham um pouquinho mais de cerdas aqui ou ali. Às vezes as cerdas são um pouquinho mais longas aqui ou ali do que os dos pincéis da Sigma. Os pincéis são tão bons quanto. Eu já os tenho há quase um ano. Já lavei várias vezes. Os pincéis não soltam cerdas. O que pra mim é muito importante. Porque nada me irrita mais do que eu estar me maquiando e o pincel começar a soltar cerdas pelo meu rosto. Nada me irrita mais do que isso. E esses pincéis não soltam cerdas. Então, pra quem não tem acesso aos pincéis da Sigma, pra quem não está afim de gastar com os pincéis da Sigma, esse kit da Maria Margarida, que é o kit eficáce, custa R$96,90, tá? R$96,90. E o kit Precision da Sigma custa R$72. Então, eu super, super, super recomendo, tá? Esse kit da Maria Margarida. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Um beijo e até a próxima!